Fala galera, aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar da possível cena pós-créditos aí do filme de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo e vai deixando aí galera seu likezão e se inscrevendo no canal do Bucky, nessa tropa nerd, você que ainda não é inscrito. Galera, a meta de visualização para esse vídeo é de 10 mil visualização e de mil likes. Então, conto com a ajuda de todos vocês. Então, deixa o like, se inscreva se não é inscrito, ativa o sininho se não está ativado e compartilha aí com todos os seus amigos. E lembrando a todos, quando eu bater 10 mil inscritos eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no YouTube e me segue. É isso mesmo, se você me segue eu vou divulgar a todos vocês, independente do conteúdo aí do seu canal. E agora, rapidamente, eu vou mandar um salve aqui para o pessoal. Um salve aí para o Caveira, para a Mansão Otaku, para o Herbert Ferreira Lima, para o LF Nuke, para o Plênio Guilherme, para o Júlio Games, para o Danilo Dex, para o Bruno Ferreira, para o Tobi Agatsuma, para o Fábio Augusto, para o Dui Dett, para o Bielge29, para o Jesse Anderson, para o Itachinho Otaku, para o ZicoTV, para o Lucas Santos, para o Edu Moura, para o Luiz Calandrini, para o Kazuka21. E o último aí, finalizando, um amigo meu que comentou aí no último vídeo também, o 1DemoSlayer, que é um canal aí dele. Beleza? Um salve e um abraço aí a todos vocês. Se vocês querem aí um salve no próximo vídeo, aí deixe o seu nome aí nos comentários. Beleza? Falado tudo isso, galera, bora começar. Galera, a gente sabe aí que o filme de Kimetsu no Yaiba, no Japão, é o filme de maior bilheteria do ano de 2020. É isso mesmo. Eles fecharam aí, estão fechando o ano com algo incrível, com uma porcentagem financeira para a produção aí, no caso, para a Sony do Japão. Algo foi grande uso, galera. E o que eu quero falar aí, galera, no anime, no caso, no filme, ele passa os capítulos 54 ao 69. Então, essas partes do mangá que vai ser passada aí no filme de Kimetsu no Yaiba, que o nome do arco é o arco de trem demoníaco. É o arco aí de número 7. Então, começando aí o próximo arco, que seria o arco de número 8, o Distrito do Entretenimento, que é de número 70 ao 99. Eu vou explicar para vocês. No caso aí, esse arco de número 7, obviamente, aí é dando foco no pilar da chama, aí, o Hengoku. E o pilar aí, do som, o pilar Teng Uzoi, ele é o protagonista aí do arco de número 8. E ele só aparece no mangá aí de capítulo número 70. Na verdade, ele já apareceu antes, mas, no caso, quando dá o foco para ele, é no capítulo de número 70. E no filme, esse capítulo de número 69, é no caso aí, contendo spoiler, no caso, quando o Hengoku morreu, e Tanjiro vai visitar aí o pai de Hengoku e o irmão mais novo aí de Hengoku. No caso, então, é o capítulo inteiro, o capítulo 69 inteiro, da conversa de Tanjiro aí com o pai e o irmão de Hengoku. E o capítulo 70, é quando Tanjiro aí vai para o QG aí dos caçadores para fazer um treinamento de recuperação. Quando o Teng Uzoi, o pilar do som, aparece. E, no caso aí, leva todos para uma missão, para esse arco de número 8, que é chamado aí de distrito do entretenimento. E, então, possivelmente, podemos ter aí uma cena pós-crédito. Muitas pessoas brasileiras que assistiram o filme no Japão, que tem um canal, eles falaram que não tinha cena pós-crédito. Mas pode acontecer de quando vir para o Brasil ter uma cena pós-crédito. E qual seria essa cena pós-crédito? Mostrando aí, Teng Uzoi, o pilar do som. Porque o foco, no caso, desse arco de número 8, é Teng Uzoi. E lembrando a todos, galera, o filme, na verdade, não é uma segunda temporada de Demon Slayer. No caso, ele é a finalização da primeira temporada. Segunda temporada começa aí nesse arco de número 8. Beleza? Então, o vídeo foi esse. Foi rápido, foi breve, foi objetivo. E espero que todos vocês tenham entendido aí o meu ponto de vista. Beleza? Falando tudo isso, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau.